Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 1 versículos 1 a 17 Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó Jacó gerou Judá e seus irmãos Judá gerou Fares e Zara, cuja mãe era Tamar Fares gerou Esdron, Esdron gerou Aram Aram gerou Aminadabe, Aminadabe gerou Naasson Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boós, cuja mãe era Raabe Boós gerou Obede, cuja mãe era Ruth Obede gerou Gessé, Gessé gerou o rei Davi Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acás Acás gerou Ezequias Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon Amon gerou Josias Josias gerou Jeconias e seus irmãos No tempo do exílio na Babilônia Depois do exílio na Babilônia Jeconias gerou Salatiel Salatiel gerou Zorobabel Zorobabel gerou Abiude Abiude gerou Eliakim Eliakim gerou Azor Azor gerou Sadoc Sadoc gerou Akin Akin gerou Eliude Eliude gerou Eleazar Eleazar gerou Matan Matan gerou Jacó Jacó gerou José É o esposo de Maria Da qual nasceu Jesus Que é chamado Cristo Assim as gerações Desde Abraão até Davi São 14 De Davi até o exílio Na Babilônia 14 E do exílio na Babilônia Até Cristo 14 Querido irmão Querida irmã É a única vez no ano Que nós ouvimos essa leitura Cheia de nomes Quem sabe estranhos Para os nossos ouvidos No entanto carregada De ensinamento Deus enviou Seu filho ao mundo E fez com que Esse filho Viesse até nós Passando Por esta realidade Humana A lista Lá No Evangelho de São Lucas É diferente Vai mais adiante Mais nas fontes Lá no princípio Do mundo A lista do evangelista São Mateus Que nós Ouvimos agora Começa em Abraão Mostrando que Nosso Senhor Faz parte daquele povo Escolhido por Deus Aquele povo eleito Mostrando que Tantas pessoas Não muito santinhas Muito justas Que estão nessa lista Participaram Deste caminho Da história Da salvação Viver essa palavra É acolher A graça de Deus Que atua Também No meio de tantas Limitações humanas E ele faz Maravilhas Palavra de vida eterna Maravilhas 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 Maravilhas